Primeira coisa que você tem que fazer é selecionar as imagens que você quer e que você gosta. Eu tenho uma coleção de orquídeas, então eu selecionei as fotos das minhas coleções, das flores da minha coleção de orquídeas, quando elas floresceram, e dessa hortência também. Porque eu queria fazer um clima de flor, de jardim, na minha sala. Feito isso, essas são as imagens originais. Eu vou para a minha almofada, que no caso, tenho aqui a capa da almofada, uma capa de sarja branca, pego as medidas e centralizo, olho e falo assim, ok, tá legal, mede, vê se tá de um bom tamanho, e trabalho com ela dentro do computador para deixar uma boa imagem, uma boa proporção para o tamanho da minha capa de almofada. Feito isso, eu transfiro a foto para o transfer. Esse transfer é um transfer muito simples, ele é super agradável ao toque, quando você pega. A partir do momento que você imprimiu, ele não vai borrar, ele fica perfeito. Você põe aqui na sua almofada, do mesmo jeito que você centralizou, e fala, ok, está pronto. Do lado posterior do seu transfer, você tem uma película que não permite queima, porque senão você colocaria o ferro e queimaria a sua foto, tá? E, simples assim, vamos transferir a nossa almofada, transfer, transferir, fazemos tudo assim. Vamos transferir tudo para a nossa tábua de passar roupa, colocar o transfer, centralizamos. Com o único detalhe em relação ao seu ferro de passar roupa, que ele tem que estar bem quente. Um ferro muito, muito quente, porque ele vai soltando a cola do transfer para colocá-lo na almofada. Vamos começar. Olha só. Você vai com uma força, coloca a pressão sobre o transfer. Se você pode me acompanhar no início, o transfer estava com as abas levantadas, e agora, ó, que a gente já pressionou, você consegue ver que ele já aderiu ao tecido. Força. E aí, enquanto você passa, transfere a imagem, você começa a ter mais ideias, né? Que ideias não faltam para a gente. Além das flores, você pode estar fazendo essa almofada com fotos dos seus filhos, com fotos dos seus amigos, com fotos de viagem, não é bacana? Com fotos dos seus animais de estimação, por que não? É uma forma de ter todas as lembranças que são bacanas para você, perto, expostas, além dos porta-retratos. Não é legal? Então, é só uma questão de imaginar. Aqui, vamos colando. Esse aqui está mais soltinho. A gente vai fazer uma pressão sobre o transfer para esquentar bem. Opa! Vamos lá. A nossa almofada. E está pronto para retirar. Vamos retirar agora? Não. Ai, queimou minha mão. Está quente. Espera esfriar um pouquinho, mas como é uma coisa rápida, ele esfria no piscar de olhos. Não dá nem tempo de você sair para tomar um café. Quer ver? Já estamos aqui. Levanta uma pontinha e vai puxando. Está vendo que ele está transferido. Ó, teve um pedacinho aqui que não foi transferido. Teve um pequeno problema. O que você faz? Vai perder a sua almofada e seu transfer? De jeito nenhum. Pega o seu ferro novamente e esquenta. Passa com a pontinha. Usa bem a ponta do ferro para te ajudar a transferir. O que vai acontecer? Transferido. Sem problemas. Um pedacinho aqui que também ficou. Esse transfer está brincando comigo com vocês hoje, né? Mas nada que a gente não resolva. Olha lá. E transferiu.